Olá, meu nome é Juliana, eu sou do Luminari, estou aqui mais um mês para trazer leitura dos signos para vocês. Estou trazendo agora a leitura de Libra para agosto de 2023. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, então pegue somente o que for para você. Outra coisa bacana é assistir o seu ascendente e os signos fortes, acabou de passar um avião aqui, e os signos fortes do seu mapa, para que você possa ter uma leitura mais completa, tá? Tem aqui embaixo o nosso link do WhatsApp, para você conhecer mais o trabalho da gente, que é arrobailuminari.terapias, e tem também o nosso link do WhatsApp, tá certo? Se você quiser marcar uma consulta particular. Então vamos lá, pessoal de Libra, de agosto de 2023. Estou trazendo primeiro o tarô da bruxa. Vamos ver o que sai para o povo de Libra. Primeira carta, o Enforcado. O que mais? Segunda carta, o Mágico. Terceira carta. Nossa, o Eremita, só saiu o Arcano Maior. Deixa eu ver o que está no fundo do deck. O 4 de Ouros. Vamos lá, Libriano, Libriana. Gostei da energia, tá? Primeiro vem trazendo uma energia de que talvez você estivesse aí num passado recente, numa posição muito desconfortável, algo que não estava te agradando. mais você tem força emocional, física, enfim, financeira. Tudo para você pegar e fazer o que você tem que fazer, tá? E uma coisa também que vem trazendo para o teu futuro, com a carta do Eremita, é que você se conecte com você e se concentre dentro, sabe? É mais uma conexão interna do que uma conexão externa. Porque você tem tudo para fazer o que você precisa fazer. Tudo. Você sabe o que você precisa fazer. E se você não sabe, é se conectar com você que vai te trazer essas respostas. Só cuidado para você não ficar muito apegado, ou muito apegado nessa energia de apego mesmo, tá? Porque tem uma energia muito bacana aqui para você. Muito bacana mesmo. Embaixo é o Padre de Copas. Mas gostei muito dessa primeira leitura aí para o pessoal de Libra. Vamos ver com o oráculo o que aparece energético. E aparece o pessoal de Libra, em agosto de 2023, com o oráculo energético. Eita. Caminhos. Trabalho. Silêncio. No fundo do deck a gente tem a alegria. Ah, pessoal, que coisa linda. Ó, caminhos abertos para o pessoal de Libra, viu? Esse é interessante porque essa questão do pegar e do fazer, que saiu com o mágico, está relacionada com a questão do trabalho, tá? Então, assim, é tudo aqui que você precisa, você tem, para você fazer. Para você ter o seu trabalho. E o que eu achei muito bonito foi que a carta do Eremita, vindo junto com a carta do silêncio. Ou seja, se conecta com você em silêncio. Não precisa falar para o outro o que você está fazendo. Não precisa mostrar para o outro o que você está fazendo. É para você se concentrar em você, na tua energia, no que você precisa se conectar, tá? E aí também fala de uma conexão com a espiritualidade, porque às vezes quando a gente não sabe exatamente o que fazer ou por onde caminhar, quando a gente se conecta com o nosso espiritual, né? Não estou falando de religião, tá, gente? Estou falando de conexão espiritual. As respostas vêm. E aqui, o que eu acho muito bonito nessa carta do Eremita, é que é uma mulher sentada meditando. Então, assim, é voltar para dentro, sabe? Esse movimento de você voltar para dentro para você obter as suas respostas. E no fundo do deck, a alegria. Então, assim, pessoal, não precisa ficar apegado ou apegada, porque vai dar bom, vai ser bom, sabe? Embaixo dessa carta tem a carta das flores. Então, assim, é sucesso. Vai dar certo, vai ser bom, vai ser gostoso esse mês aí, pessoal de Libra. Estou trazendo aqui o oráculo cigano, para a gente ver o que aparece. Opa! Pode ter sido um passado um pouco difícil, mas já passou. Comunicação e um amigo espiritual com vocês. No fundo do deck, a gente tem a foice. Tudo que for de ruim, tudo que for péssimo, que vier para atrapalhar, vai ser cortado, não vai ficar. A carta dos pássaros também fala de comunicação, e ela está na mesma linha da carta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Da carta do mágico, da carta do trabalho, tá? Então, essa aqui é uma das linhas que tem aqui no presente. Então, no presente, tudo que você precisar fazer, você tem como fazer, você tem estrutura para isso. Isso está muito relacionado com a questão do trabalho. E sim, no trabalho você vai precisar se comunicar. Agora, quando a gente passa para uma parte no futuro, para o pessoal de Libri, e a gente está vendo essa leitura para agosto de 2023, a gente tem o Eremita, o Silêncio e a carta do cachorro. O que significa isso? Se conecta com a tua espiritualidade, se conecta com você. Volta para dentro, medita para que você atinja as suas respostas. As suas respostas não vão vir de fora, Libriano ou Libriana. As suas respostas vêm de dentro. E você tem um amigo espiritual muito presente em você, na sua vida, que vai te ajudar a caminhar esse mês, que provavelmente está muito mais perto de você do que ele estava antes. E essa proximidade tem a ver com a sua conexão. Então, se por acaso você... Ah, mas eu estou sentindo que eu estou desconectado. Se conecta. Se conecta porque esse amigo espiritual está aí. E não é para você ir para fora. Você não precisa buscar as suas respostas fora. As suas respostas estão dentro de você, tá? Vamos dar uma olhada aqui no oráculo da magia das bruxas para a gente ver o que sai para o pessoal de Libra. Caiu leveza. Leveza e caiu evolução também. Na verdade, caíram três cartas. Ó, leveza, evolução e destino. Vou ler as três. Leveza. Ninguém, em momento algum, tem o direito de roubar a nossa alma. Nem, tampouco, a leveza que está com ela. Ela pertence a você. Ou seja, por mais que as pessoas tentem, ninguém tem o poder de atuar sobre nós. Segunda carta, evolução. O sentido da vida, em alguns momentos, muda. E assim, sentimos a necessidade de fazer uma revisão de toda a caminhada até aqui. O que fazia sentido, já não faz mais. É preciso agora abrir o cadeado das nossas crenças limitantes. Somente assim evoluímos. Abra o cadeado e deixe ir o que não te faz mais bem. Gente, isso aqui... Fala muito com isso aqui. Sabe? Das dificuldades que foram passadas. Que ficaram no passado. Acabou. É passado. Deixa lá. E destino. Quando um mesmo fato reincide muitas vezes na nossa vida, não deixe passar desapercebido. Presta atenção nele. Com certeza ele faz parte do seu destino e revelará algo importante para o seu crescimento. Diria que isso aqui se conecta muito, né? Evolução e o destino. Olha, Libra, gostei. Gostei muito dessa leitura. Uma energia leve, sabe? Uma energia de fazer mesmo. E fazer em silêncio. Tá? Quando estiver no trabalho, vejo-se em questão de comunicação no trabalho. É importante que você se comunique. Agora, quando for alguma coisa tua, se você estiver buscando alguma resposta, a resposta está dentro, não está fora. Então, você precisa de silêncio. Precisa aquietar a tua mente para que você tenha as suas respostas. Tá certo? Pessoal, um excelente beijo para você. Um excelente mês para vocês. E um beijão. Mês que vem a gente está aqui de novo. Tá certo? Grande beijo.